A Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril do estado de Rondônia e Daron está reforçando as ações de monitoramento de aves aquáticas domésticas em propriedades rurais ao longo da rota migratória amazônica. O objetivo é detectar precocemente a presença do vírus da influência aviária, também conhecida como gripe do frango, prevenindo sua disseminação na região. Essa intensificação das atividades faz parte de um esforço mais amplo para proteger a avicultura local e manter a saúde das criações. Recentemente, uma das iniciativas foi realizada no município de Presidente Médici, onde uma equipe da E-Daron realizou uma vistoria em uma propriedade rural, realizando exames clínicos nas aves. Durante a vistoria, foram coletadas amostras de sangue e suaves cloacais e traqueais. A vistoria, que faz parte de um intenso processo de fiscalização, mostrou que todas as aves estavam saudáveis, não mostrando sinais da doença. Até o momento, não há casos de influência aviária detectados em Rondônia. Contudo, a E-Daron ressalta a importância das medidas preventivas para garantir que o estado continue livre da doença, que já provocou grandes prejuízos em outros países produtores de aves. O vírus da gripe aviária pode causar sérias complicações, não só para a saúde das aves, mas também para a economia, visto que afeta diretamente a produção avícola e, por consequência, a segurança alimentar. A atuação da E-Daron se alinha aos esforços nacionais de prevenção, que visam evitar a entrada e a disseminação do vírus no Brasil.